Na aeronave que vai para longe Não sei para onde ela vai seguir Sai a zero hora e começa agora Os risos e prantos pra nos despedir Entre ansiedade de abraços e beijos Vai ficar agora nosso amor aqui Em meu coração sinto um grave desgosto Já é meia noite no aeroporto Santa Genoveva Ela vai sair Deixava Goiânia escondendo minha mágoa Pra não demonstrar que chorava também E no amanhã ela estará bem longe Nesta mesma hora eu pensando nela Sem saber aonde andará meu bem Na aeronave que vai para longe Não sei para onde ela vai seguir Sai a zero hora e começa agora Os risos e prantos pra nos despedir Entre ansiedade de abraços e beijos Vai ficar agora nosso amor aqui Em meu coração sinto um grave desgosto Já é meia noite no aeroporto Santa Genoveva Ela vai sair Deixava Goiânia escondendo minha mágoa Pra não demonstrar que chorava também E no amanhã ela estará bem longe Nesta mesma hora eu pensando nela Sem saber aonde andará meu bem